Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesco em 2019 dessa prova que estão todas as questões na playlist dependendo da época que você está assistindo a prova está acabando, então a playlist está quase completa quando eu soltei o vídeo pode ser que você esteja vendo esse vídeo mais pra frente, então a playlist está completa pra você não perder mais nenhum vídeo, inscreva-se aqui no canal e ativa as notificações você também pode acompanhar tudo isso lá no site do Matemadicas, está bem legal, tem muita coisa interessante essa questão, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo, vou deixar ela na tela você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver uma questão? Ela é bem prática no dia a dia, acontece muito envolvendo dinheiro, muita gente tem vontade de resolver, a gente tem que ir com calma então vamos ler o enunciado pra gente resolver de uma vez por todas Em uma loja, pode-se comprar qualquer produto pagando-se à vista com desconto de 10% sobre o preço da etiqueta ou a prazo 30 dias após a data da compra pagando-se o preço da etiqueta em um único pagamento Quem opta pelo pagamento a prazo está realizando uma compra financiada a juros simples porque é por conta de um mês cuja taxa anual de juros equivalente está entre o enunciado de juros simples, envolve dinheiro, acontece no dia a dia então vamos passo a passo separar todos os dados O primeiro dado, ele fala assim, são duas opções de pagamento ou à vista ou a prazo Então, à vista A opção é a vista, tem um desconto de 10% em cima do preço da etiqueta Vamos colocar assim Então, em cima desse preço da etiqueta a gente vai jogar um desconto de 10% então a gente vai pagar no preço da etiqueta 90% Então, vou colocar aqui O preço da etiqueta vai ser multiplicado por 90% do valor porque quando é desconto a gente tira de 100% Então, a vista é o preço da etiqueta vezes 90% Para você lembrar de onde veio esse 90% o desconto é 100% do valor menos 10% que é o desconto Continuando para a gente tirar mais dados E a outra opção de compra é a prazo que é 30 dias após a data da compra e vai ser paga em único pagamento que é o preço da etiqueta Então, a prazo é o preço da etiqueta Então, à vista tem um desconto então, o preço da etiqueta de 90% e a prazo, o preço da etiqueta direto Certo? Agora, vamos ver a pergunta Quem opta pelo pagamento a prazo então está aqui está realizando uma compra financiada a juros simples cuja taxa anual de juros equivalente está em entre Então, ele dá opções aí Então, entre Então, ele quer isso aqui a pergunta do problema e isso aqui, ainda por cima, tem que ser em taxa anual Então, a pergunta do problema é isso aqui Vamos resolver essa questão fazendo algumas continhas práticas, tá? Aqui, eu não costumo resolver assim mas como envolve dinheiro fica mais fácil de você visualizar Então, vamos supor que o produto como ele diz que qualquer produto da loja vai ter essas condições então, a prazo é o preço cheio seria o preço da etiqueta e a vista é com 10% de desconto ou 90% do preço da etiqueta Então, vamos supor que o produto custe custe 100 reais A vista a gente vai ganhar 10% de desconto em cima desses 100 reais que 10% de desconto em cima desses 100 reais que seria o preço da etiqueta vamos colocar assim, ó para ficar mais fácil Então, o preço da etiqueta vezes 90% ou, resumindo a gente vai pagar 90 reais supondo que a gente tem um produto de 100 reais e a prazo a prazo é o preço da etiqueta e como a gente adotou que o produto é 100 reais então, a gente vai pagar 100 reais no preço cheio Agora, o pulo do gato aqui para a gente entender é a diferença a diferença entre a vista e a prazo é de 10 reais Vamos entender agora como a gente vai resolver A fórmula de juros simples é J CIT onde J é o juros C é o capital I é a taxa que a gente quer e T é o tempo Vamos agora entender o que cada um desses elementos onde está cada um desses elementos aqui no meu exemplo Então, é o seguinte a diferença vai ser os juros porque a gente quer o seguinte a gente quer saber qual que é os juros que vai ser nesse produto quando a gente compra a prazo a prazo é 100 reais e a vista é 90 a diferença é de 10 reais então, é como se fosse 90 reais o produto e a prazo vai aumentar 10 reais que vai dar os 100 reais então, essa diferença é o nosso juros o nosso capital que tem que render esses 10 reais é esse 90 e o tempo o tempo que é esse daqui é de um mês e a taxa é o que a gente quer então, agora vamos adotar esses valores e eu vou explicar novamente então, se a gente comprar a vista a gente vai pagar 90 reais se a gente comprar a prazo vai pagar 100 reais então, vamos pensar o seguinte o produto já é 90 reais só que pagando um mês depois a gente vai pagar 10 reais de diferença que vai para 100 reais então, quanto aumentou de 90 até esses 100 esses 10 então, quer dizer quanto tempo vai levar para esse 90 reais render 10 reais então aqui, juros 10 capital é 90 a taxa é o que a gente quer e o tempo é de um mês só que a gente quer a taxa anual quando a gente encontrar essa letra a gente vai ter que multiplicar isso por 12 então, agora vamos fazer continhas vai ficar 10 igual a 90 vezes i vezes 1 vai dar 90 e eu não coloquei 100 aqui embaixo que mais para frente a gente vai entender eu vou só inverter isso aqui vai ficar 90 e igual a 10 esse 90 que está multiplicando vai passar dividindo igual a 10 sobre 90 se a gente fizer essa divisão vai dar igual a 0,11111 e vai embora só que isso daqui é porcentagem então a gente tem que multiplicar isso aqui por 100 passar para cá igual 11,11% ao mês só que a gente quer a taxa anual então como é juros simples para a gente descobrir a taxa anual é só multiplicar esse valor por 12 então igual a isso aqui vezes 12 porque são 12 meses no ano fazendo 11% vírgula 11 vezes 12 vai dar 133 aproximadamente por 100 ao ano e isso está na alternativa D ok espero que você tenha entendido essa questão e se você se perdeu em algum lugar volta o vídeo vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender o mais importante é você entender o que aconteceu depois a gente começou a fazer contas com um produto que eu adotei que é 100 reais para ficar mais fácil daria para fazer sem adotar esse 100 reais mas é para você entender ficar mais fácil quando a gente mexe em dinheiro fica mais fácil para você entender e aí eu lembrei da fórmula do juros simples que é J-CIT e a gente encontrou a taxa ao mês depois disso ele queria a taxa anual como é juros simples é só pegar a taxa ao mês e multiplicar por 12 que vai dar 133% ao ano mais ou menos e aí a gente encontra esse valor na letra D só dá para multiplicar por 12 e volto a repetir porque é juros simples se fosse juros compostos muda todo o raciocínio e a gente tem que consultar tabelas e tudo mais espero que você tenha curtido esse vídeo dá um joinha se você curtiu compartilha com os amigos se inscreva no canal e bora para a próxima questão muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui não deixe de dar aquele joinha compartilhar para os amigos e bora para a próxima questão muito obrigado tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma